Boa pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo Olá pessoal nós estamos aqui com mais um hashtag do Minskonspar Que vocês já sabem mais um react Espero que vocês tenham passado uma boa semana Algum de vocês literalmente disseram para eu trazer mais músicas da Karol Conka Portanto nós temos aqui mais uma música dela Chama-se É o Poder Karol Conka Já saiu há algum tempo ok Mas lá está vocês criam mais músicas dela etc Antes de irmos para o vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like Se vocês realmente gostarem do vídeo Que ajuda bastante no vídeo e na divulgação do canal Não se esqueçam se vocês estão a ver a primeira vez Ou vocês ainda não se subscreveram por acaso É subscrever o canal no botãozinho E também lhes desejo subscrever aqui em baixo Olé É o poder É o poder Aceita porque dói menos De longe falam alto Mas de perto tão pequenos Se afogam no próprio veneno Tão ingênuos Se a cara pulsa cedo Falo mesmo e eu cobro quem me deve É o poder O mundo é de quem faz Realidade assusta todos Teu humor Mas Dão dirão Dão dirão Dão dirão Dão dirão Dão dirão Depois não vem dizer que eu não avisei Só não vem dizer que não Ok nós já trazemos aqui ao canal Uma ou duas músicas da Karol Conka E nós já estamos mais daqui Nós pronto Eu já estou mais que habituado Que lá está A Karol Conka como já disse Em outros vídeos de react Que lá está Ela quer demonstrar com as suas músicas Que as mulheres também têm poder Que devia haver menos machismo Essas cenas todas estavam a ver Eu acho que não é preciso estar Uma repetida sobre a cena Senão é melhor vocês também Verem os outros reactos da Karol Conka E pronto Temos aqui mais uma música É o poder Portanto A dizer que Que eles se afogam em veneno Etc E a rebaixar literalmente Mostrar que realmente As mulheres também têm bastante poder Etc Portanto eu acho que tem a ver A maior parte com isso Ok Só não vem dizer que não Só não vem dizer que não Temos aqui outras partes também Calmas E podemos esperar Contra o show É Sociedade em choque Eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte É melhor se acostumar Quem foi que disse que Só que não era pra mim Se equivocou Fui eu que criei Vivi, escolhi Me descobri E agora que estou Não aceito o cheque Já te aviso Não me teste Se merece Então não pede Pra fazer algo Que preste Quem é ligeiro Investe Não só fala Também investe Juiz de internet Caga se espalhando Feito pé Se não tá no meu lugar Então não fale Meu não fale Se for fazer pela metade Não vale Não vale Eu vivo com doses De só Deus que sabe O resto Ninguém sabe Quebro tudo Pra que todos se calem Clô, 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 clô Quem vem Só quem tem coragem Vai Já falei Que quem nasceu Pra ser do topo Nunca cai O medo é de quem Hein Olha quem ficou Pra trás E a vida Segue, segue E o tempo Não volta mais É o poder O mundo é de quem Faz Realidade assusta Todos Tem o humor Mas Dandranbram Dandranbram Viu? Falei Depois não vem dizer que eu não avisei Só não vem dizer que não Só não vem dizer que não Só não vem dizer que não Só não Eles não sabem o que dizem Não aguento então não fiquem Eles não sabem o que dizem Não aguento então não fiquem Se tem uma coisa que me irritar É ver bocas malditas dizendo mentiras Sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda Ok, o que nós temos? Não é preciso estar aqui muito a comentar Lá está, tem muitas bocas, etc E o poder, ela tem realmente poder Eu acho que lá está Se ela fizesse literalmente toda a música Só com trap, etc e mais Ficava uma cena mais agressiva Só que lá está, havia certas partes da música É que se calhar não combinavam Mistura algumas coisas com trap Ali num trap agressivo e não sei o que e mais Só que depois começa ali com umas Com algum tipo de música Ok, para tipo estar ali a dizer as frases Que lá está, já não são tão Para aquele tipo de trap Eu acho que tem um bocado por aí Grande trap Amor Que lá está, já não acho A gente tem um bocado por aqui É 네 Tenta 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 Já estamos habituados, quem é fã, quem gosta da Karol Conca, quem vai ver as músicas já tem que estar a perceber que lá está, vem aqui mais uma música com uma mensagem, devia haver menos machismo, as mulheres também têm poder, devia haver mais igualdade entre as mulheres e os homens, acho que tem muito a ver sobre isso, ok? Eu acho que é um bocado por aí, lá está uma cena diferente, não é uma coisa que lá está, como já disse, não há assim muitos MCs ou rappers que façam essas músicas assim, porque lá está, tipo, a maior parte do pessoal faz tipo músicas que é, ou é falar sobre amor, ou é falar que eu te perdi, estão a ver, ou se não, tipo, trap mesmo agressivo, não sei o que mais, com mensagens, sei lá, sobre drogas, sei lá, drogas, dinheiro, bitches, não sei, estão a perceber? E ela, não, tipo, faz uma cena diferente, no geral está boa a música, tipo, tem esse propósito mesmo, estão a perceber? E pronto, acho que não tenho assim muito grande coisa a dizer, lá está, se calhar até ficava melhor, se calhar, tipo, uma música toda, literalmente, com aquela batida trap agressiva, mas lá está, se calhar havia algumas partes em que ela queria dizer mais certas coisas com outro tom ou outra, e já não dava, portanto, eu acho que pronto, está equilibrado, está equilibrado, está aqui uma boa música, está com a Alconca, espero que vocês tenham gostado, vemos-nos no próximo vídeo, vocês já sabem, deixem o vosso like se vocês realmente gostarem, e pronto, partilhem também, que os gajos, os gajos vão curtir também, tchau!